Salve rapaziada, aqui o Nis, dessa vez galera, estou aqui no CSGO.net com 15 dólares aqui no site Uma grana muito boa pra abrir muitas caixinhas aqui no CSGO.net E hoje eu vou abrir caixinhas regulares, fechou rapaziada? O objetivo do vídeo é abrir caixinhas regulares e fazer diversos aprimoramentos, fechou rapaziada? Os famosos upgrades E mano, se você quer depositar aqui no site, entra aqui no CSGO.net Depois clica aqui no verdinho E aí em código promocional você digita NINJA Que vai te dar 35% de saldo a mais aqui no site, totalmente de graça E aí é só você clicar em adicionar fundos à conta Que vai abrir essa aba E aí você tem as opções de depositar por cartão de crédito, pelas suas skins e também por boleto E tem diversos outros métodos, fechou rapaziada? E o código NINJA ele é de uso ilimitado Você pode depositar utilizando ele quantas e quantas vezes você quiser Que em todos os seus depósitos você sempre vai receber 35% de saldo a mais aqui no site, totalmente de graça E se você utilizar o código NINJA, preencha o formulário que tá aqui na descrição Pra você receber uma skin de brinde Se você depositar de 1 a 2 dólares, você ganha um brinde de 5 reais Que no caso é uma Glock Gavião de Guerra Se você depositar de 2 a 10 dólares, você ganha um brinde de 8 reais Que no caso é uma K47 Porte de Elite Se você depositar de 10 a 40 dólares, você ganha um brinde de 15 reais Que no caso é uma WP Atele E se você depositar acima de 40 dólares, você ganha um brinde de 25 reais Que no caso é uma WP Worm God E lembrando, é permitido apenas dois formulários por perfil E todos os brindes são entregues ao vivo na minha livezinha, fechou? Então dá uma passada na minha live, rapaziada Mano, lembrando mais uma vez, apenas os 400 primeiros formulários vão receber o brinde Fechou, rapaziada? Então vamos que vamos Os brindes desse mês de outubro estão simplesmente sensacionais Então vamos que vamos Então vamos lá, rapaziada Mano, sempre que eu tô com pouco saldo aqui no OCSGO.net Eu gosto sempre de abrir a caixinha Restricted, rapaziada Eu vou abrir uma caixinha só Vamos ver o que vai vir de interessante aqui pra gente, rapaziada Tomara que venha alguma skin da hora, mano Opa, faz sair em Cooper Galax Mano, geralmente ela passa de um dólar, rapaziada Vamos ver Nossa, 2,20, beleza Começamos no Profit aqui no site Primeira caixinha é a Restricted Caixinha muito boa, fechou? Mano, eu vou abrir outra caixinha regular, rapaziada Eu vou abrir uma caixinha de Kamix, rapaziada É uma caixinha de 3 dólares aqui no OCSGO.net Vamos ver essa caixinha da hora, rapaziada O que será, molecote? Vamos ver essa caixinha da nossa Essa caixinha é boa Mas agora vem uma CZ pra gente Coisa que não foi Profit nem um pouco 78 centavos, beleza 10 dólares aqui no site, rapaziada Eu vou abrir, mano Eu vou arrascar duas caixinhas de Zamu, molecote Duas caixinhas de Zamu Porque eu gosto dessa caixinha Olha, essa caixinha é regular E boa pra caramba Vamos ver se tem um Profit pra gente da hora, mano É o que? É o que, mano? Foi Jector, rapaziada Que? 222 dólares Não, peraí 220 Que é o que, mano? Que é uma Full Injector What? Mano do céu Ai, caraca, moleque Isso aqui, rapaziada É uma AK-47 Star Trek Minimal Weir, molecote De 300 dólares Mano Na... É o que? Mano Eu fui de 385 Pra uma AK-47 De 222 dólares Mano Agora Que isso, velho Agora eu vou pegar esses 2 dólares aqui Vou tentar fazer o P-Wid pra 5, velho Rapaziada Vou tentar conseguir uma... Que isso? Mano Vou tentar conseguir uma WP-Mort Rapaziada 57% E chance de dar bom É, não deu bom Mas tá de boa, mano Eu consegui uma Full Injector De 222 dólares Vou solicitar essa Dora P aqui A Teres Pra sortear Pra rapaziada Dos comentários E simplesmente Deu muito bom Eu fui De 15 dólares Pra 222 dólares No CSGO.net De 4 dólares Que a caixa vale 3,35 A Renault andando pra 4 dólares Pra 222 Mano Do céu, velho Que isso, rapaziada Deu simplesmente Muito bom Mano Eu vou fazer o seguinte Rapaziada O professor Estão aqui É da WP A Teres Pra sortear pra vocês Pra você participar Do sorteio E esse vídeo É muito simples Deixa o comentário da hora Sobre o que você viu Durante esse vídeo Fechou? E deixa o trendlink Do lado do seu comentário Deixa aquele likezão No vídeo Se possível E verifica Se você já é inscrito Do canal Fechou, rapaziada? E mano Se você está procurando Alguma skin de CSGO Pra comprar Pro cimentário Mano Dá uma passada Na minha loja Rapaziada Ninjaskins.com.br Mano A loja Com o melhor preço Do mercado E pode comparar Fechou, rapaziada? Mano Vale muito a pena Você comprar skin Lá na minha loja Tem diversas facas Rapaziada Diversas skins E mano Vale muito a pena Rapaziada Se você está procurando Alguma skin de CSGO Pra comprar Velho Dá uma passada Na minha loja Rapaziada Ninja O quão mais barato E essa loja Comparado As outras lojas Mano Vou dar um exemplo Aqui, rapaziada Essa gate dobbler Que está 500 reais Na minha loja Em outras lojas Ela está 550 590 reais Porque essa gatezinha Deu uma valorizada Muito boa Fechou? Então, mano Em outras lojas Está por volta Dos 590 reais 600 reais Essa gatezinha Algumas lojas Você consegue achar Até 550 Na minha loja Está 500 reais Fechou, rapaziada? Mano Excelente demais E tem diversas Outras facas Fechou, moleque? Mano Você clicando aqui Em loja Rapaziada Você vê as outras Skins que tem na minha loja Desde skins baratinhas Até facas Extremamente caras Fechou, rapaziada? Então, mano Dá uma passada Na minha loja Se você está procurando Alguma skin de CSGO Para comprar Para o seu inventário Fechou, rapaziada? Mano Excelente demais Fechou, rapaziada? Então é isso aí Ninjaskins.com.br E, mano Vamos dar uma olhada Como é uma K47 Funjector Star Trek Minimal Year Fechou, rapaziada? Uma Star Trek Minimal Year Vamos dar uma olhada aqui, mano Rapaziada Se liga só, mano Essa daqui É uma K47 Star Trek Minimal Year Funjector Rapaziada Mano É muito bonita Essa calça Eu não solicito ela Porque é o valor De uma faca, mano Com isso aqui Eu consigo muita faquinha Da hora, rapaziada E, provavelmente Eu não iria utilizar Essa cama Não sei se fizesse Com alguma decisão Eu ia continuar usando As minhas que eu tenho Aqui no meu inventário Por isso que eu não vou solicitar Fechou, molecote? Ó, chegaram Duas trades aqui Duas trades? Eu solicitei uma skin só Ah, tá, beleza Duas trades da mesma skin E, mano Que profit absurdo Nesse vídeo, rapaziada A WP veio bem desgastada Excelente demais Molecote Que isso Quando eu vi a Flinjector Eu pensei algo Em torno de 60 dólares Rapaziada Mais ou menos isso aí Fechou? Mas tá excelente demais Molecote Mano A WP Ateres Do sorteio de vocês Está aqui, rapaziada Bem desgastada Float 044 Excelente demais Vou dar uma olhada No preço dela Aqui na Steam, velho Rapaziada Ela vale Em torno de quase 14 reais Então você pode ganhar 14 reais Totalmente de graça Fechou, molecote? Então é isso aí, rapaziada O vídeozinho vai ficando por aqui Tamo ali junto Valeu Fui!